Fala, galera! E aí, tranquilidade? Pô, dei uma sumidinha aqui do canal. Mas, cara, hoje eu quero falar, galera, sobre a galera que anda de bike. Tô aqui na Beira Mar, aqui em Floripa, né? Eu no rolezinho de bike. Então, o que acontece? A bike, a ciclovia, é igual carro. Tem a mão indo e voltando. Eu tô na minha mão certa aqui. Cara, eu acho um abuso. Respeito, eu ando de bike direto. Mas, galera, a mesma coisa que tiver de carro. Tá de carro na sua mão. Aí você quer andar rápido. Tu vai pegar a contramão e vai embora e vai buzendo pros caras, dando uns porros nos caras que tão certo e você errado. Aí tô aqui, sempre tem isso. Aí dois maluquinhos vêm como? Voadão, tomando conta da ciclovia. Eu tô aqui de boa. O cara vem berrando. Ah, 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 ah. Falei, ó o quê, irmão? Ó o outro. Ó, porra, sai da frente aí. Me chamou de... Ó, viado. Me chamou de viado, nem me conhece. Mas fala isso e vai embora. Eu falei, viado o quê, rapaz? Não sei o quê. O cara ficou me olhando, mas foi embora. Voadão. Caralho. Entendeu? Que maluco doideira, irmão. Na moral, galera, a galera que andam de bike aqui de Florianópolis, do Rio, de São Paulo, de onde for, a bike é um veículo. Sabe qual é? Então, galera, é o meio de transporte. Então tem que respeitar a ciclovia. Não vem querendo... Ah, tô voadão. Sabe o que eu faço? Igual antigamente que tinha aqueles... Na década de 70, 60, que a galera disputava um carro aqui, outro carro aqui, aí ia de frente. Aí quem desviasse, perdia. Eu faço isso. Eu fico parado, filho. Fico parado, ponho o corpo forte, ponho o ombro forte. Se o cara bater, meu irmão, é ele que vai se lascar. Ah, eu não saio, não. Caralho, o cara abusado. Esses caras, mano, vêm voadão achando que é dono da rua. Ô, galerinha, vai devagar. Respeita, sabe qual é? Gentileza gera gentileza. Não xinga os outros assim na rua, não, irmão. Tu não me conhece. O cara não sabe quem eu sou. Entendeu? Por isso que às vezes as pessoas arrumam um problema aí na vida. Sabe qual é? Não sabe quem é a pessoa. E nem eu sei quem é eles, mas eu fiz a minha parte. O cara vem berrando e... Ô, leve, irmão. Leve aí a pandemia aí. Porra, não aprendeu nada não, maluco. Seja humilde, sabe qual é? Porra. Caraca, é o defeito que eu vejo aqui pra caraca é isso, cara. Tem a galera, meu irmão, que se acha o rei da cocada preta. Porra, não é assim não, maluco. Mais devagar, mais humilde, valeu? É só esse recadinho que eu quero dar pra galera de bike. Respeita a ciclovia. Respeita a galera. Tem criança, tem família, tem idoso no rolezinho, entendeu? Você não é o dono da parada, não é porque a tua bike acelera, a bike de 20 mil, que tu quer mandar na parada toda não, meu irmão. Entendeu? Então, seja humilde, vai devagarzinho, quer andar voado, mas vai na sua mão. Entendeu? Não vem tomando conta de tudo não. Pô, caraca, tá maluco? Isso que eu falo, cara. A educação vem de casa, vem de berço. Andar de bike, andar a pé, andar de carro. Se for educar, tu vai respeitar as pessoas e respeitar o seu quadrado. Entendeu? Então, é esse o meu recadinho de hoje aí pros ciclistas abusados. Sabe qual é? Que todo mundo é abusado. Se tem ciclista abusado, como tem gente boa, como tem cara de moto abusado, como tem pessoas, é seres humanos. Entendeu? Então, respeita pra ser respeitado, rapaz. Que ideia. Mas é isso aí, galera. Só queria dividir isso aqui. Pô, achei um absurdo, cara. Eu acho um absurdo. Tudo vira e mexe tem isso. E às vezes vem mó galera. Vem uns 20, tomando conta de tudo, berrando. Ih, sai da frente não. Quem vai sair da frente é ele. Tô no meu lugar, tô na minha mão certa. Entendeu? Mas é isso, galera. muita paz, muito amor. Eu tô aqui falando porque eu falo assim, firme. Eu falo com vontade. Mas, sou um cara tranquilo, da paz, mas não me tira de bobo, não. Valeu, galera. Ó, voltei com o vídeo aí. Aos poucos eu vou voltando, contando minhas histórias aí. Eu dei uma sumidinha que eu tô focado em outras coisas e tal. Mas esse é o meu recado de hoje. Muita paz, muito amor, respeito próximo. Entendeu? Cada um no seu quadrado. E vamos que vamos, galera. Fiquem na paz. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana pra geral, com muita luz. E ó, já já tudo vai passar, já já vai chegar a vacina aí. Vamos poder viver a vida à vontade. Valeu? Aí, ó. Tô aqui nesse lugarzinho. Aí, natureza, coisa boa. Entendeu? Isso aqui que me faz bem. Entendeu? Então é isso aí, galera. Muita paz, muito amor. Vamos que vamos. Tamo junto. Valeu!